Fala pessoal, tudo bem? Direto aqui do VTX Day, no stand da ClearSale, que por mais um ano, parceiro da VTX está com um stand maravilhoso aqui. A gente aumentou demais esse ano para poder contar todas as novidades da revolução que a ClearSale tem feito, aumentando demais o nosso portfólio de produtos para atender todos os segmentos desse mercado digital brasileiro que não para de crescer. Nesse ano a gente tem um espaço de conteúdos em que parceiros, clientes, pessoas do mercado que estão vindo discutir novas tendências com a gente. Então não deixe de vir aqui no nosso stand verificar a agenda e poder desfrutar dessa troca de conteúdos e conhecimento que a gente está passando. A gente está coletando muita informação de mercado. Então tanto palestras quanto contato com pessoas importantes no mercado, de e-commerce e da fraude, estão trazendo para a gente insights muito importantes. Eu assisti uma palestra muito legal que fala sobre liderança feminina e se conectou muito com a minha realidade. Acho que a gente vai conseguir trazer conteúdos importantíssimos para dentro de casa. Participei de um painel incrível, tanto com a Vanessa como com o Leandro, para discutir tendências, visões sobre como que a gente faz para combater essa sociedade de fake e trazer aí uma humanidade que usa tecnologia de uma forma mais transparente, verdadeira e aí mais sustentável para esse futuro que a gente está construindo juntos. E aí a gente conversou bastante, falamos de deepfake, falamos como levar esse assunto para as escolas, para preparar o jovem, para poder fazer melhores escolhas e claro que sai todo mundo ganhando numa sociedade que vai conseguir trabalhar a integridade e honestidade. A gente também teve a oportunidade, junto com o nosso grande parceiro Vetex, de oferecer um almoço hoje para os nossos clientes, conversar sobre negócio, trocar experiência, mostrar um pouquinho de tudo que a gente tem feito, inclusive junto com a Vetex. Estamos lançando o nosso novo processo de integração com eles, que vai dar uma experiência ainda melhor para os nossos clientes. Não deixem de vir no estande da ClearSale e conhecer essas novas tendências, porque a gente de fato está pronto como nunca esteve para brindar a melhor experiência para o seu cliente, levando a menor fricção, com a maior taxa de aprovação, tirando a fraude do canal e garantindo que o elemento certo vai ser usado no ponto certo, sem enforçar nenhuma experiência de alta fricção com o seu cliente. Vem conhecer a cliente. Vem conhecer a cliente.